Deixa a porta aberta que hoje mesmo eu volto Feche as janelas que o outono já chegou Tiro roupa, cai a chuva, eu nem me importo Tempestade, eu viro o copo e faço derramar Tempestade pra dizer o que é certo e trofeçar Cada gota, cada gesto é o que nos sobra Quanta coisa aconteceu, cê nunca deu valor Quanta roupa, quanto vício, pés às costas Pela vida ouvi dizer que o pior cego é quem Não quer ver Por quê? Por que estamos aqui? Vai ver Sou parte do que eu vi Vivi e experimentei O amigo bate a porta Mal chega e já sorri Tomamos um café Me ensina o que é viver De tanto não saber Viver de gargalha Tomamos outra dose Me espera pro jantar E os dias se repetem Mas tudo há de mudar Mas tudo há de mudar Mas tudo há de mudar Tudo há de mudar Tudo, 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 tudo Tudo há de mudar Tudo há de mudar Tudo há de mudar Tudo há de mudar